Me mostra alguém perfeito, que eu te mostro que perfeito pra você sou eu O amor daquele jeito, só eu, só eu posso te dar paixão fiel Paixão, paixão fiel Quando amanhecer, o que é que eu vou fazer? Quando eu acordar e não ter você comigo? Mas eu duvido, duvido, duvido que você vai encontrar outra pessoa que te rame assim Um amor tão forte, puro, verdadeiro, é o que eu trago no meu peito só pra te dar Um amor tão forte, puro, verdadeiro, só pra te dar Um amor Me mostra alguém perfeito, que eu te mostro que perfeito pra você sou eu Um amor daquele jeito, só eu posso te dar paixão fiel Olha o passinho, olha o passinho Paixão fiel Quando amanhecer, o que é que eu vou fazer? Quando eu acordar e não ter você comigo? Eu duvido, duvido, duvido que você vai encontrar outra pessoa que te rame assim Um amor tão forte, puro, verdadeiro, é o que eu trago no meu peito só pra te dar Te dar, te dar amor igual ao meu, eu sei que nunca ninguém vai Te dar, amor tão forte, puro, verdadeiro, só pra te dar, te dar Amor tão forte, puro, te dar um amor Me mostra alguém perfeito